Nós temos bastante experiência em termos de pesquisa na Europa. Conhecemos bem o tema e vamos trazer isso para o Brasil. Aqui no Brasil está se desenvolvendo pesquisa, a Embrapa está trabalhando nisso, outras entidades estão trabalhando nisso e nós queremos associar os nossos pesquisadores porque o primeiro passo para políticas públicas boas é ter factos, ter um bom conhecimento da matéria. A primeira coisa que é necessária para melhorar algo é saber medir qual é o problema. Então estamos nessa fase. E aí E aí E aí E aí E aí